Gente, acabei de chegar no meu quarto de hotel e olha que lindo TVzinha Vamos ver o quarto, a minha mala da fazenda já tá aqui, já colocaram Maravilhoso esse quarto E tem uma vista também, vou mostrar a vista pra vocês Um banheirão gente Banheirão mesmo, top Esquece Parei aqui na esquina do hotel Tomando um cafezinho, esperando uma pessoa Todo mundo no cafezinho Batom, bundou o horror todo Batom Tô aqui querida A princesa acha que eu sou a empregada dela, ó Princesa Isabel assinou a lei áurea, hein Me libertou, hein Bota lá pra mim, Bia Assinou a lei áurea, olha ela toda maravilhosa É, eu sou cri loira, ó Emagreceu, tá bonita Tá bonita Galera, a gente acha que vem aqui na tranquilidade Aqui ó Lilione, Nath Carlinhos já tá escondida Cara, isso aqui já vai virar fazenda 2.0 Sai no corredor do hotel, gente Já tá tendo Olha aqui, já tá rolando treta Me chamou de ingrata na música Esse aqui falou que eu sou o quê? Acabou docinho, tem docinho aqui Acabou, agora é ácido A única que não falou nada de mim O Yuri achou que eu fui falsa com ele Mas nós vamos deixar essa treta para o dia da discórdia É hoje, é hoje É, mas hoje nós vamos deixar em off Nós vamos gravar nada não, tá Eu trouxe até flores pra casa, gente Nath Meu irmão, doutor, descansado Cara, isso aqui tá Já vai virar fazenda 2.0 Cheguei, já trouxe a preta, amor A cerveja, a cerveja Eu trouxe já a cachaça, comecei Tu não é enfermeiro, irmão? Ai, enfermeiro aí é tudo Olha essa resenha aqui, gente Que a gente consiga